Música Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Música Aproximaram-se de Filipe, que era de Bethsaida da Galiléia, e disseram Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo que cai na terra não morre Ele continua só um grão de trigo Mas se morre, então produz muito fruto Quem se apega a sua vida, perde-a Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo Conservá-la-á para a vida eterna Se alguém me quer servir, siga-me E onde eu estou, estará também o meu servo Se alguém me serve, meu Pai o honrará Agora sinto-me angustiado E que direi? Pai, livre-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim Pai, glorifica o teu nome Então veio uma voz do céu Eu o glorifiquei E o glorificarei de novo A multidão que aí estava e ouviu Dizia que tinha sido um trovão Outros afirmavam Foi um anjo que falou com ele Jesus respondeu e disse Essa voz que ouviste Não foi por causa de mim Mas por causa de vós É agora o julgamento deste mundo Agora o chefe deste mundo vai ser expulso E eu, quando for elevado da terra Atrairei todos a mim Jesus falava assim Para indicar de que morte iria morrer Amém